O que foi apurado pela Polícia Civil? Nós estamos fazendo levantamento do local, buscando imagens da rua, de tempo de câmeras, e por relatos de testemunhos, polígrafos também, formalmente. Foram dois elementos que chegaram numa moto grande, e um deles desceu na moto, correu atrás da vítima e tentou vários disparos. A vítima ainda conseguiu correr, cerca de uma quadra, entrou no comércio, mas o autor foi mais rápido, chegou em seguida, e efetou vários disparos contra ela, executando no local. Agora, doutor, qual teria sido a motivação? A investigação não sabe dizer ainda, e as pessoas começam agora, nós não sabemos ainda dizer qual é a motivação desse crime. Sebastião era conhecido no meio policial, já foi preso antes, era da família Diamante, chamada Família Diamante, aquela quadrilha de tráfico de drogas. Sim, Sebastião tem várias passagens, nós não temos essas informações precisas agora, mas nós não vamos estar fazendo todo esse levantamento, mas nós sabemos que tem várias passagens pela polícia. Como teria sido a arma de resultado do crime? A polícia técnica recolheu as caixas do local, e agora, através do que a gente, nós vamos identificar qual é a habilidade de carisma dessa arma, que usava no crime. Características desses suspeitos que assassinaram, o senhor já tem da moto, ou de características físicas, roupas? São dois elementos entre 20 e 30 anos, aparentemente. Estavam de capacete? Sim, com capacete, os dois estavam de capacete, numa moto grande, chegaram, porque o senhor já sabia onde que a vítima estava, já deve ser algum tipo de rixa que havia entre eles, e assim, a vítima já saiu correndo e foi perseguida e executada. O senhor já teve a ver em quando, disse que alguma câmara aqui da região, ou que passou, ou que fez trouxe com medo? Nós estamos fazendo o levantamento de todas as câmaras que tem na rua aqui, para que a gente possa buscar uma imagem que identifique esses autores. Doutor, ficou um tênis para trás, que supõe-se que seja dos autores desse crime, né? O senhor confirma isso? Isso, foi recolhido um par de tênis do local, que pode ser dos autores. Não tem nada confirmado ainda. Não tem nada confirmado ainda.